Olá treinadores, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor PA e hoje nós vamos começar a responder aquela pergunta que muitos já me fizeram sobre o que é que vale mais a pena, booster box ou será triple packs? Realmente é uma dúvida cruel, porque você pode comprar um booster box com 36 boosters lá dentro, garantidos cerca de 3 a 5 ultra raras, no entanto você pode também comprar por mais ou menos o mesmo preço uma caixa lacrada com 12 triple packs, que vem 36 boosters também, será que vale mais a pena isso? Bom, vamos começar a responder hoje, porque eu trouxe aqui 6 triple packs que eu tirei da mesma caixa, vamos abrir 6 triple packs hoje e vamos abrir mais 6 triple packs no próximo vídeo, para então completar os 36 boosters e fazer a nossa comparação, ver quantas outras raras que nós vamos conseguir tirar nesse box, nesses 12 triple packs. Beleza? Então eu dividi em dois vídeos, vem comigo, vamos começar a responder essa dúvida. Então vamos nessa, vamos começar aqui com este triple pack do Morpico, e vamos lá, começar a responder essa dúvida cruel. E aqui está a cartinha do Morpico, cartinha muito bonitinha, a promo do Morpico, como tudo nessa coleção, muito bonito, muito bem feito. E vamos entrar aqui no nosso primeiro booster, desse primeiro triple pack. Começando com um Bounsweet, um Lapras, um Blitzel, uma Melanie, uniforme de expedição e um reverso holográfico raro do Walrein. Olha só, um Walrein reverso holográfico raro. Muito bem. Segundo, segundo, a gente não pode esperar que as pull rates, as chances de tirar outra rara, sejam tão boas quanto Destinos Brilhantes. Eu falei isso no outro vídeo, mas a gente meio que ficou mal acostumado. Eleitoral, Flap e o reverso holográfico da Clara. E então, o último triple pack. Quando a gente abria Destinos Brilhantes, a gente meio que esperava uma outra rara, praticamente, por triple pack. E aqui a gente sabe que não vai ser bem assim. Vanipid, Pergaminho e mais um Walrein, dessa vez não holográfico. Será que o Walrein vai ser a nossa versão dessa coleção do Celebi? Será que vai ser o Celebi dessa coleção? Mas quem sabe do que eu estou falando? Quem não sabe, na verdade, sempre que a gente abria Destinos Brilhantes, ainda tem alguns Destinos Brilhantes, ainda vou abrir aqui no canal. Aqui está o Fumpy. Olha uma caixinha linda. Mas para quem não assistiu esses vídeos, enfim, quem é novo aqui no canal, não sabe. Mas sempre que a gente abria os Destinos Brilhantes, vinha múltiplos. Múltiplos. Muitos Celebi. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Haunter. Flattery. Aí minha esposa fica zoando aqui. E Chupette. Olha aqui, Chupette. É, gente. É isso aí. Dizem que homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. É isso mesmo. É isso aí. Ok. Então, primeiro triple pack. Nada demais. O segundo triple pack. Vamos ver. Rock Rove. Swirlix. Clara. Haunter de novo. E é uma Raterine. Uma Raterine Reverso Holográfica. Ok. É rara. Aí está a Raterine. Então, cinco Boosters. Estamos entrando no sexto Booster. E ainda nada de ultra rara, hein. Opa, opa. Coffin. Chupette. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Clara. Mais um Wall Rhyme. Com certeza. Com certeza. Esta vai ser a peste dessa coleção, gente. É complicado. Então, dois triple packs. E nada de ultra rara. Nada de ultra rara. Ok. Ok. Então, seriam seis Boosters até agora. Apenas quatro raras. Três Wall Rhyme. Pois é. Pois é. Vamos lá. Temos mais Boosters aqui. Temos bastante. Sobol. Lembrando que todos eles saíram da mesma caixa de triple packs. Tá? Essa é a nossa... Tem que ser científico. Né? Hunter. E o Inteleon. Um Inteleon reverso holográfico raro. O Inteleon. Aí está ele. Em toda a sua glória. Muito bem. Mais um Booster. Terminando aqui. Nosso terceiro triple pack. Delibird. Larvesta. Marip. Berrante. E o Articuno. Finalmente veio algo, galera. Finalmente veio uma ultra rara. Aqui está o Articuno de Galar. Uma carta muito linda. Lembrando que a gente está procurando aquela ultra rara. A versão ultra rara dele. Né? Que é simplesmente fantástica. Né? Que é a versão mais cara, inclusive. Mas essa carta aqui também é muito linda, né? Olha só. É uma das árvores lendárias. E com certeza uma ótima carta para ter na coleção. Aí está o nosso Articuno de Galar. Muito bem. E eu estou acertando melhor agora na câmera aqui. Né? Quem não sabe, a gente mudou um pouquinho aqui o esquema do estúdio. Vulgo. Minha sala. E eu estou aprendendo ainda. Eu estou acostumando, olha. Tem que alinhar aqui a carta e tudo mais. Mas a gente vai acertando. Né? Clara. Opa. E mais uma ultra rara. Duas num triple pack. É o Zera Hora. Olha só. Mais uma. Mais uma. Ultra rara. É o Zera Hora V. Que linda esta carta, galera. Olha só. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui para vocês verem. É o Zera Hora. Muito, muito linda esta carta. Não é a arte alternativa, que é aquela que a gente quer, né? Está lá no vídeo do Top 10. O vídeo do Top 10, ela está em segundo lugar. É uma das cartas que eu mais quero. Com certeza o Zera Hora. Muito bem. Então, botar na sleeve. Vai para o cantinho especial aqui. E vamos lá. Bom, este triple pack, com certeza, com certeza, valeu a pena. Né? Então, ok. Ok. Se fosse um booster box, né? Duas ultra raras ali em nove boosters, não dá mal. Não dá mal. Vamos em frente. Cloboputs. Cast form. Forma nevada. Melanie. Ou um Weezing de Galar. Um Weezing de Galar é o nosso raro não holográfico. Aí está o Weezing fazendo graça. Mais dois. Esse aqui é o nosso quarto triple pack. Ok. Com Lapras. Deerling. Slowpoke de Galar. Flannery. E um Craminabou. Um Craminabou. Opa, tinha outro aqui. Lady Bap. Eu estou ainda confuso sobre quais que são as raras, quais que não são. Estou acostumando. São muitas cartas nessa coleção, né, galera? São 233 cartas e todas, ou quase todas, muito lindas. E eu estou pensando em começar a... em colecionar todas, viu? Pensando em completar esse set aqui, porque são muito bonitas essas cartas. Um Craminabou. Um Pergaminho. E um Shame. Um Shame muito bonito essa arte. Um Shame reverso holográfico raro, né? Muito, muito bonita. Não vou reclamar deste Shame, não. Muito bem. Então temos mais dois triple packs. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de unboxing, por favor, considere se inscrever aqui no canal e deixe o seu joinha. Comente aí embaixo o que você está achando dessa coleção nova do Reinado Arrepiante. Está gostando? Eu estou. Eu estou. Agora, não está sendo fácil tirar as cartas principais, né? Como era de se esperar. Mas enfim, vamos lá, Marip. Whirlipeed. Um Spirit Bomb. É o nosso raro. Um Spirit Bomb não holográfico. Ok? Temos mais dois Boosters neste. Que é o penúltimo triple pack. Depois temos mais um. E os outros seis nós vamos abrir no vídeo da... No nosso próximo vídeo. O Weedle. Farfetch'd. Um Saturnino. Um Twork. E um outro Twork. Dois Twork no mesmo Booster. Muito bem. Então, vamos ao nosso último Booster. Muito obrigado para todos que assistiram até aqui. O nosso último Booster. Deste triple pack. Nossa. Já estava me atrapalhando. Minha esposa. Não, não, não. Para. Tem mais um. É verdade. Tem mais um. Tudo atrapalhado aqui. Crawl Baller. Gullet. Cristal Nevado. Peônia. E outra peônia. Pô, o que é isso? O que é isso? Está vendo um monte de coisa repetida. Vem um Twork normal. Outro Twork reverso. Enfim. Enfim. Está tudo certo. Este sim. Agora sim. Está tudo certo. Falta alguma coisa? Não. Nossa. Eu não vou cortar nada disso. Vou deixar tudo no vídeo. Muito bem. Porque aqui não tem cortes, galera. Vocês já viram. Não tem cortes aqui no canal. É para ser uma abertura bem honesta. Se der errado, deu errado. Vamos manter tudo lá. Ok. Vamos lá. Este sim é o último triple pack. E a gente tirou dois. Duas ultra raras. Ok. Castform. Um Snover. Uma Kirlia. Um Porygon Z com uma arte fantástica. Olha só a arte. Eu vou até aproximar para vocês darem uma olhadinha nessa arte do Porygon Z. Olha que arte linda. Muito, muito bacana, hein, galera? Muito bacana essa arte do Porygon Z. Gostei. Gostei. Me surpreendo com essas cartinhas raras aqui dessa coleção. É isso aí. Muito bem. Agora sim, o penúltimo booster. Booster do último triple pack. Lá vai um Kapu. In-K. Cemitério. Energia de impacto. E uma flanere reverso holográfica. Ok. Beleza. Tá certo? E o nosso último booster. Agora sim, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixe o seu joinha. Comente aí embaixo. Espero que estejam gostando do novo formato aqui do canal. Peço desculpas por qualquer atrapalhada aqui, porque a gente está aprendendo. E vamos lá, terminando o último booster com um reverso holográfico do Heracross com uma arte linda. Eu não vou reclamar. Essa arte é muito top. Enfim, pessoal, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. A gente vai continuar essa abertura para decidir o que será mais interessante. Booster box ou triple pack? Até mais.